Pedal sem compromisso, e aí pessoal pedalando, bora pedalar, fazer um giro aqui ao redor da plantação aqui em Vilena Falta do vídeo de hoje, quem pedala de verdade, que gosta de pedalar, desempenha melhor As tarefas, os trabalhos, as missões, a profissão, o que tiver que executar, por alguns fatores Não estou generalizando, mas pensei muito sobre isso essa semana, para fazer essa pauta para vocês Não é regra, mas há alguns aspectos do ciclismo que você pode projetar na tua vida profissional Eu já falei disso aqui, mas eu vou falar bem objetivamente, depois da vinheta Estou girando aqui, plantação, Quafu, sentido leste, olhando aqui no GPS, andando tranquilo Uma delícia andar aqui, com a Quafu aqui na suspensão média dura Patola gostoso, bora Bora falar sobre isso, vocês acham que concordam comigo? Vem ouvir a minha argumentação Ventão pessoal, muito vento viu? Vento contra Bem, discorrendo sobre a pauta Há muitos aspectos externos que fazem muito bem para a gente no trabalho Aspectos, condicionamentos disciplinares Muita gente vai procurar na religião, vai procurar em conselhos, estudos Forma de melhorar na vida e melhorar também na sociedade, no trabalho, na profissão Existem muitas formas de a gente procurar melhorar Eu coloco o ciclismo como uma dessas práticas Que pode melhorar muito o nosso trabalho, nossa vida familiar Por alguns aspectos muito simples Aí gente, tempo de chuva aqui moçada Vou mostrar para vocês aqui Como é que está para vocês entenderem Vem pessoal, o desenho das nuvens aqui A nuvem está bem em cima de mim Lá para a vila ainda não está chovendo, tem uma manchinha ali Mas está vindo para cá, ali é o vale, já está chovendo Ali é a Lagoa Surreal ali, está chovendo para cá também 360 aqui Bem, dando sequência aqui a pauta Alguns aspectos de fora ajudam muito a gente no nosso trabalho E no desempenho das atividades A bicicleta eu coloco como um A bikezinha aqui Eu coloco como um destes treinamentos E eu vou elencar para vocês aqui de maneira rapidamente os motivos Eu acho que o primeiro É que a bicicleta Ela lida com o improvável Você está sempre tendo que lidar Está meio escuro, né? Porque aqui está bem escuro Você está sempre tendo que lidar com o improvável Do nada pode aparecer uma chuva Do nada pode furar um pneu Do nada pode você Dar uma martelada do Thor aí Passar mal Uma subida que você não imaginava Pode cair Pode se perder, como eu já fiz Então o universo da bicicleta É o universo do improvável Falam que o futebol é um esporte improvável Porque com o pé E a gente não tem tanto domínio da bola com o pé Mas eu acho que o ciclismo também Como modalidade de longa distância Ele lida com o improvável Como você lida com o improvável Ele te treina Ele te treina Para você na vida Saber lidar com o improvável Então como é que você lida com o improvável? Primeiro aspecto Sendo resiliente Entendendo que tem coisas que não dá para controlar Tá? Então a vida é assim Você não pode controlar tudo Você não pode controlar Ah Deixa eu sair aqui, gente Você não pode Não tem como você controlar todos os aspectos da vida É Vou gravar logo aqui Que o trovão está pegando fogo Está vindo de lá, ó E esses dias morreu aqui uma moça no pasto Então lidar com o improvável Nos torna Dentro do imprevisível Faz a gente ser previsível Ou seja, faz a gente entender que uma merda vai acontecer Então na vida também A gente não gerar expectativa demais E nem cobrança demais Sobre as pessoas e sobre as coisas que nos cercam Tanto no trabalho Na execução das tarefas Perfeccionismo é bom Mas exageradamente Dentro do impossível Não é legal E essa imprevisibilidade Que faz com que a gente Se torne previsível Diante do fracasso Eu trago a questão da resiliência Essa capacidade da gente se moldar Diante dos problemas que a gente vê na vida Então o fato da gente conseguir se moldar Abaixo do céu Tem barro aqui, moçada É barro que não acaba mais Essa capacidade que a gente tem De se moldar Mediante o imprevisível A resiliência Faz com que a gente Tenha uma vida melhor Uma vida Nós estando melhores Nós vivemos melhor Na nossa vida profissional A outra coisa Que eu falo muito Que eu acho muito importante É a programação A gente não tem como fazer um pedal Sem se programar Eu olhei hoje pro tempo Aparecia Aparecia que o tempo tava bom Bem, o tempo já fechou aqui E aí não tem como eu continuar pra lá Por exemplo Tendo em vista que Aqui o barro Vai ficar bem difícil Esse barro aqui de cima É um barro praticamente impulsivo De você conseguir girar E aí você vai ter muita dificuldade De ter prazer com esse pedal Você vai ter mais Insatisfação Então O que eu queria dizer pra vocês É o seguinte O planejamento é muito importante Na vida e em qualquer coisa Que você for fazer Pessoal, não sei se vocês estão Vendo mais os movimentos da nuvem O vento tá vindo no sentido No sentido norte Eu tô indo pro sentido sul Olha que legal Eu uso o GPS pra me localizar Eu acho legal Essas pontes cardiais Vai ver como é que as nuvens estão O vento vem trazendo as nuvens Daria pra pedalar Mas qual que é o problema De continuar pedalando aqui agora Eu vou botar O problema de continuar pedalando aqui São os raios Eu acho que aqui já é um bom exemplo Dessa ideia de que a gente não tem domínio sobre tudo Então você sai pra fazer um pedal Você arruma tudo E tal Bota a beca Bike tá limpinha E aí chega nesse padrão Entender o funcionamento Imprevisível da vida Te evita muitos transtornos Né E aí a gente faz um planejamento de trabalho na vida Metas e princípios que estejam dentro de um universo provável Pra você não criar situações impossíveis de se fazer e se frustrar Né Desenvolver atividades que você possua em um norte, né Pra desenvolver Então eu aqui no meu canal Eu não tenho como produzir conteúdo diariamente Né Não tenho pauta pra isso Não tenho É Conteúdo pra isso E nem ao menos é Eu imagino o canal Com esse formato Né Então A gente tem que ter esse planejamento profissional No meu trabalho Eu sou muito exigente E trabalho muito por projetos, né Desenvolvo muitos projetos Então a gente necessariamente A gente Tem que saber o tamanho do nosso Da nossa condição de executar Fisicamente Respeitar principalmente nossa condição física E mental Porque a gente começa bem Mas A gente pega a velocidade E as vezes o motor explode Importante saber disso E nossa possibilidade de articulação com as pessoas Né Como a gente consegue se articular Com as pessoas Para desenvolver as atividades Né Seja você que mexe com vendas Tem que precisa de clientes Né Eu aqui No canal A gente Trabalha com uma ideia de família Porque eu Eu respondo todos os comentários E vejo Muitos conhecidos nos comentários Né Então Eu me sinto muito Na responsabilidade De responder a todos Né Porque são pessoas conhecidas Pessoas que estão voltando No teu canal Então Então é uma responsabilidade Muito grande Pra cá tá limpo Mas o tempo tá indo Pessoal Um outro aspecto Que é muito importante Que a gente acaba projetando pra vida É resistência Concretude Coerência Né É Firmeza Você adquire com o pedal Você se desafia muito Você se desafia sempre Um pouquinho mais De quilometragem Um pouquinho mais de velocidade Se expõe mais ao perigo E isso Gera perigos Óbvio Né Você fica exposto Pessoal Só um parênteses Aqui Eu tô Eu tive que abortar ali Pra lá Que tá chovendo Né Aqui é o museu Museu Marechal Rondon Oba Oba Você se torna Fortalecido Então Isso afeta A tua visão De performance De performance No trabalho Você Você Vê os dados Vê a forma Como você encara O seu trabalho Um pouquinho mais De energia Um pouquinho mais De Foco E um pouco mais De força Pra melhorar Seja você que mexe com Com aulas Causas Vendas Pacientes Clientes Então O ciclismo ensina Muito isso pra gente Essa habilidade De lidar Com o esforço Quanto mais você aguenta Esforço Mais você Vai aguentar esforço Também na No trabalho Vambora ali Pra praça Oba 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 Bora Aqui vai dar Na praça Pessoal Legal Bora Continuar A pauta Vou mostrar pra vocês Aqui Não sei se eu vou falar Porque Ficou vergonha De Tá falando E Pessoal fica vendo Ficando que eu tô doido Dando um rolê Comigo Aqui No centro De Vileno Olha o macaco Então acho que a ideia É um pouco essa Eu acho que eu elenquei Alguns pontos aí Pra gente A gente tem que ter Profissionalismo Em tudo que faz Ser profissional Também No pedalar É A gente também tem que levar Do mundo profissional A disciplina Do nosso trabalho Pra cá Pra gente respeitar Limites Respeitar estrutura Respeitar equipamento Respeitar diversidade Também Né Eu botar o louco E querer fazer tudo De uma vez Eu tô Eu tô Uma semana Sem pedalar A mais Eu acho É Uma semana Em Oito dias Mais ou menos Não é tanto tempo Mas Implica que você Não pode De repente Acompanhar a galera Que vai fazer um pedal Puxadaço Você vai sofrer Né Então tem que ter Esse respeito Aí o time Né Dialogar entre uma coisa E outra Bem Pra cá Já tá mais seco Como vocês podem perceber Mas a chuva Já tá caindo ali Pra cá Provavelmente Chuva Chuva Geral Não vai ter jeito Oba Bem Gente Um último Fator Que eu Gosto de Elencar É justamente Essa ideia De que Nós Por trás Da Performance Física E da Performance Profissional A gente Somos seres Frágeis Né Sermos seres Humanos Frágeis Então É comum Você ver Caras Atletas Fortes Atletas De Ponta Entraram Em depressão Aí você vai Questionar Assim Pô O cara O cara Entrou em depressão Né Cara Puts Como pode Isso Né Tem Nexo Então Mas A linha Que separa Nossa Sanidade Mental Nosso Equilíbrio Do desequilíbrio É muito curta Eu não sou psicólogo Não sou técnico Nessa área Nem a minha especialidade Mas eu te digo Como ser humano É complicado A gente dizer Que Eu conheço Pessoas Que estavam Super Super bem E do nada Teve diagnóstico De depressão Diagnóstico De estafa Estresse Ansiedade Então Pô A máquina Tem por trás Uma energia Condutora Né Que energiza E que se ela tiver mal Não adianta Você tem uma máquina É Fisiologicamente Boa Mas Né Desacoplada Da questão Cara Vou ter que vir pra cá Vou ter que dar uma andada Pra cá Porque senão O pedalzinho Vai ser muito curto Porque Tá chovendo Pra todo quanto é canto E aí pessoal Não sei se vocês estão vendo ali Um Um arco-íris Já limpou o sol Pra lá Mas Chuva tá vindo pra cá Molhou ali Então nesse contexto aqui Quero terminar O vídeo de hoje Né Ressaltando esses pontos Que eu acho que de repente O ciclismo pode Ajudar a gente aí Seria Resumidamente A Resiliência Lidar com o imponderável Lidar com o improvável Né A gente já discutiu muito isso aqui Empulverizado em vídeos Programação Planejamento Tá Diminuir essa expectativa Tudo aquilo que a gente Direto fica falando aqui Que o ciclismo ensina pra gente Ok E valorizar essa pecinha Que tem por trás aí Do hardware Do seu corpo Que é o seu software Que é a sua mente Que é o seu coração Que é a sua alma Né Zelar disso aí Porque sem isso aí O hardware não funciona Né Então Pensa nisso aí Pessoal Se você gostou do conteúdo Curte Tá Essa semana Vamos ver se sexta-feira A gente faz um pedal mais longo aí Quarta-feira Eu vou fazer uma matéria pra vocês Eu vou publicar uma matéria É que eu vou pra Ponta Porã E vou pra Pedro Han Cabaleiro Numa loja lá no Paraguai Pra dar uma olhadinha lá Se é barato ou não Eu vou fazer uma palestra Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Universidade Federal de Grande Dourados E vou descer E o voo meu Ele desce Em Pedro Han Cabaleiro Eu quero dar uma olhada Em Ponta Porã Mas eu quero atravessar ali Pra conhecer alguma loja Ali em Pedro Han Cabaleiro Vou contar pra vocês Como é que estão os preços E tudinho Acompanha aí na quarta-feira Sexta-pedalzão Tomara que dê certo Tá bem difícil Tá chovendo muito Vai dar um sem compromisso Galera Muito obrigado por acompanhar aqui Espero que o vídeo sirva Traga alguma reflexão Curte Comenta E se inscreva no nosso canal Que é o nosso maior patrocínio Bora Bora pedalar Tchau Tchau